É um projeto, gente, Topasco. Semana passada, olha a nossa estrutura. Rolaram as gravações, né? Olha a super arena montada na praia de Tambaú. Nos próximos sábados, você é de casa, vai conferir o resultado desse projeto Topasco. Este sábado promete, porque a partir do meu dia 45, eu vou invadir a sua tarde de sábado com muita diversão, com bate-papo e, é claro, muita música. Então já vai cuidando aí de deixar o sofá afastado, porque vem Dodô, Pressão e Alberto Bacana e Ara Cristina, que vão cantar as melhores músicas, tá? Olha aí, ó, Dodô, Pressão, Alberto Bacana, foi Topasco esse sábado. E a partir do meu dia 45, eu vou te esperar aqui na telinha da TV Tambaú, tá? Tambaú de Verão. Oferecimento Armazém Paraíba. Aproveite a promoção de verão do Armazém Paraíba. Colégio Dombosco. Condições especiais para seu filho. 3021-31-38. FPB, grande como o seu futuro. Fly One, viaje nesse sabor. Deba com moderação. É isso, e agora eu vou direto.